Olá a todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Arnia Motorcycle Hoje vim até me chamar Ter ali com o nosso amigo Arménio E o que é que ele vai deixar experimentar Onda CBR1000HRC Música 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 O que é isso? 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 É para tu não passares muita rotação na cidade por causa de radar e merdas assim Então para mim está bom? Não vamos andar no meio da cidade? Mas também devido que deu um grande estudo Eu nem sei se vão adaptar aqui a isto O que é isso? 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 O que é isso?